A maldição é que a cada vez que você se estressar, você vai perder um fio de cabelo. Tô nem aí, eu nem me estresso tanto, sou uma pessoa super calma. Eu, hein? Que isso, Antônio, você raspa a cabeça? Não, é que uma bruxa colocou uma maldição em mim que a cada vez que eu me estressar, você vai perder um fio de cabelo. Nossa, mas quando isso? Ontem.